Como no caminho de Emaúdo Jesus acompanhou os seus discípulos Eu sei que comigo ele vai Me acompanhando em meu caminho também Como no caminho de Emaúdo Jesus acompanhou os seus discípulos Eu sei que comigo ele vai Me acompanhando em meu caminho também Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para forçar Faz sem-lhe morada permanente Quero o céu de glória alcançar Como no caminho de Emaúdo Jesus acompanhou os seus discípulos Eu sei que comigo ele vai Me acompanhando em meu caminho também Tô no caminho de Emaúdo Jesus acompanhou os seus discípulos Eu sei que comigo ele vai Me acompanhando em meu caminho também Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para forçar Mas sem-lhe morada permanente Quero o céu de glória alcançar Eu sei que comigo ele vai